De norte a sul desse estado, da montanha até o mar A nossa bandeira se agita, tudo pode melhorar É hora de seguir em frente, casa grande é da gente, sabe governar Se liga, Espírito Santo, casa grande está de volta e veio pra ficar A gente quer seguir em frente, voltar a crescer, mas quer quem já fez Essa é a nossa casa, o Espírito Santo é casa grande outra vez Sou caprichaba, vou de quarenta, é hora de voltar a crescer Sou casa grande, eu sou quarenta, é hora de voltar a crescer A vida com mais qualidade, mais felicidade, eu posso confiar Trabalho e desenvolvimento, no campo e na cidade, em todo lugar A gente quer seguir em frente, voltar a crescer, mas quer quem já fez Essa é a nossa casa, o Espírito Santo é casa grande outra vez Sou caprichaba, vou de quarenta, é hora de voltar a crescer Sou casa grande, eu sou quarenta, é hora de voltar a crescer Sou caprichaba, vou de quarenta, é hora de voltar a crescer Sou casa grande, eu sou 40 É hora de voltar a crescer Tá chegando a hora de escolher E você já sabe Quem trabalha mais é pra valer É 40 Casa grande fez demais Casa grande vai fazer mais Nós não temos tempo a perder Vamos voltar a crescer Bora na certeza Vamos! Eu quero firmeza Tamo junto nessa agora Já é hora de acertar Quando o povo quer A ninguém segura E tá crescendo a certeza Nosso casão vai voltar Ele é olho no olho Tá sempre ouvindo a gente Muito mais experiente Ele é bola pra frente Sabe o que quer O caminho qual é Tem coragem pra mudar Bate o pé Sabe qual é Eu não vou arriscar Chega logo Chega junto Chega forte Chega mais Casa grande é um cara acerteiro Que conhece bem o caminho Deixa o homem trabalhar Chega logo Chega forte Chega mais Casa grande é um cara acerteiro Que conhece bem o caminho Deixa o homem governar Chega logo Chega junto Chega forte Chega mais Casa grande é um cara acerteiro Meu governador Volta a casa grande e vai Mostrar o que você sabe fazer Volta a casa grande e vai Que já é hora de voltar a crescer Volta a casa grande e vai Mostrar o que você sabe fazer Volta a casa grande e vai Que já é hora de voltar a crescer Volta a casa grande e vai Volta a casa grande e vai, vai, vai Mostrar o que você sabe fazer Volta a casa grande e vai Que já é hora de voltar a crescer Volta a casa grande e vai, vai, vai Mostrar o que você não sabe fazer Volta a casa grande e vai Que já é hora de voltar a crescer É hora de voltar a viver Com mais esperança no olhar Contando com alguém Que já mostrou que sabe cuidar É hora de alguém com coragem De alguém que nos dá segurança Porque é que eu vou arriscar Se eu tenho do meu lado um cara de confiança Se eu tenho do meu lado um cara de confiança Volta a casa grande e vai, vai, vai Mostrar o que você não sabe fazer Volta a casa grande e vai Que já é hora de voltar a crescer Não trovo certo pelo duvidou-se Eu quero casa grande de novo Não trovo certo pelo duvidou-se Eu quero casa grande de novo Não tô de novo É casa grande Ei! 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 Obrigado.